vamos lá rapaziada boa noite aí bom dia boa tarde para quem está assistindo o vídeo e olha a nossa banquinha como é que já está no vídeo anterior ainda fiz mais uma entradinha aí ó então agora a gente vai fazer dez por cento desse vídeo eu começo a gravar o vídeo minha gata escuta minha voz ela vem aqui para o meu pé pegar lá no copo ai meu deus do céu cara ai meu deus isso agora é a minha esposa gritando que chama a gata de maria barrosa a minha esposa assiste muita pegadinha e eu também lá do dorival maria barrosa jajolão então vamos lá aqui rosa e folga motilidades tem que ter sim ocupavam de agora a gente vai ter que fechar aqui a gente consegue lembrando galera fazendo mais de 100 por cento da banca tá mas sempre 35 dólares e 33 beleza que a gente não tem a conta da derv na descrição tá aí no link do vídeo e aí você pode abrir sua conta treinar na conta demonstração paga nada para abrir a conta, nada, 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 treinar na conta dela, pô, faz o erro, bota 10 regolinhas, bota o dinheiro que vai comprometer teu orçamento lá, isso aqui eu posso ter a zeraça a banca, não vai me comprometer não, mas sempre é bom ganhar um dinheirinho, entendeu? Fica fofo, vem cá, tá, deixa eu ver cá, vem cá, quer não, essa minha gata, agora já subiu muito, não dá pra sair, ainda tô aqui ó galera, ó, olhando o cripto, tô olhando aqui, você vem aqui na classificação, você tem uma classificação, você vê todas as criptomoedas, aqui também compro cripto e vento, compro na baixa, vendo na alta, e aqui você vê, vê a categoria que são os pares de cripto, entendeu? Aí você baixa também CoinGecko aí pra você ver se tem liquidez pra pagar, entendeu? Aí você compra uma moedinha na baixa, 21%, daqui a pouco ela bate 155, 200, sei lá, o meme coin, você vende, entendeu? Vai ficar acompanhando aqui também, mas vamos aqui, já desceu, perdi ele ó, vê se ele vai pegar pra baixo, demorei muito ainda, fiquei aqui olhando ó, minha princesinha, aqui minha gata, o gráfico tá malucão, cima, baixo, cima, baixo, guardei o 2 aí, começa uma nossa banca com 32,12, já tá 32,74, lembrando né galera, entradinha de 35 centavos, quanto mais alto a entrada, mais alto é o valor que você pega, bota 35, lucra de 31, aqui ó, aí você pega um prêmio total, 66 centavos, entendeu? Abaixo filha, isso, isso aí, não vai querer dar um pico lá em cima não, se fosse a entrada de um dólar a gente já tinha batido ali, entendeu? Por isso que tá demorando, tudo mais, mas paciência né? Tá bom como te dá 10% ao dia, te dá, a senhora poderia pegar um molinho de café pra mim? Ah, a moça que trabalha aqui em casa, obrigado tá? Então vamos lá galera, eu não trabalho na casa de ninguém não, a minha esposa galera, ela parou, ficou olhando pra minha cara, ai meu amor, 9 anos de casamento galera, mas eu perturbo a minha esposa, perturbo, quase que eu apanhei agora tá galera, até perdi ó, vou sacanear ela ó, ah meu Deus, primeiro, fizemos 3, 1 em primeiro Lost, Fazer o que não, antigamente como começo ela fazia café fresquinho pra mim galera, agora esquece, porra de 9 anos casado, tô aqui ó, vindo aqui, fala meu amor, só tá balançando a cabeça, 6 minutos de gravação, nossa café delícia de amanhã cedo, nossa, não tá gostoso, dá sim, pô, tá gostoso, peraí, nossa, que delícia, não precisa fazer café agora não, tá trancando, café tá muito ruim galera, não dá pra beber não, vamos pra baixo filha, isso, mais outro pra baixo, agora vamos lá galera, vamos pro Aveira, 3, 4, 5, 6, Tóquio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, caraca, que isso disparo agora, pra baixo, Pô, sacaneou a gente aí agora 32, já estamos chegando aí Na área de risco para 1 dólar Na área de risco para 1 dólar E 20, precisa botar um em 10 Mas eu vou botar um em 20, vamos para baixo de novo Vamos para baixo de novo, vai dar um para cima Vai dar seguido para cima Olha que ele está dando esses tique-tique nervoso Olha lá Agora vem aqui lá embaixo Vamos lá embaixo Aí vem direto para cima Eita, agora eu quis disparar Essa aqui a gente já não pega Vai ser 1,60 1,60 Vamos para cima Já demos 3 direto para cima Pô, agora que a gente sai para cima Olha lá, o que ele faz? 3 direto para baixo E só um negocinho para cima Vamos lá Não quer ir direto para cima Que sacanagem que ele fez com a gente Olha lá Não vai lá Deu um pico gigantesco, mas não foi 1,95 Vamos para baixo Então, quer descer? Vamos lá Para cima Não vai dizer que vai dar direto para cima Ai 2 direto para cima Ai, a gata me chamando Galera Não sei se está para vocês ouvirem Aqui tem um certo cachorro É uma gata Essa gata é paixão Ela fica aqui comigo direto Ai Hoje ele não está muito afim não 27 12,20 Calma aí Vamos esperar Vamos atualizar Vamos atualizar Bom, galera Vamos botar aqui A 2,20 Está certo Vamos embora Olha que ele fica assim Um para cima Um para baixo Ai quebra a gente 2,3 seguido para baixo Mais um Agora vai dar um tico para cima Agora já não sai Vai dar um para cima E um para baixo Vai dar outro para cima E outro para baixo Vai dar outro para cima Vou esperar 10 minutos Não tem problema Os vídeos estão ficando compridos Porque É uma entrada de 35 centavos E eu estou esperando Para sair na boa Fico esperando aqui Mais ou menos Onde iria Uma direção que ele está buscando Está buscando aqui embaixo Vou dar um para cima Entendeu? Eu estou de novo para baixo Aí foi outro para cima Agora vai outro para baixo Não fica assim Não é muito bom não Não sai para baixo Agora vai dar um pico para cima Não sai para baixo Mais outro para baixo Que aí fica bom Não para baixo Aí vai quebra a gente Isso para baixo de novo Não para baixo Já rompeu Que sacanagem Aí na hora de descer Ele não dá aquele pico violento 2 Mais 20 50 60 Vou para cima Agora vou de raiva para cima Vai tudo para baixo Agora Ele tem que ir para cima direto Agora Agora quer descer tudo De novo Está de sacanagem Com a minha cara Beleza 27 Recuperamos pouco Pouco Aí eu vou Dou uma entrada de 50 Vou para baixo Porque ele estava buscando Na em cima Só que Já era para ter saído Esperou o primeiro tic Esperou o segundo para depois sair Como é que está a minha cripto aqui Espero na Bainos, galera Macotex também Mas é no peça Xiba, Pepe Mas dessa aí Dá um pico legal, meu irmão Aí, binga Pegamos 50 Mais uma de 50 Para a gente voltar Mais ou menos O nosso Stick inicial Foi 32 Isso aí está errado Vai dar para cima Era para me esperar Ele sair para cima E sair para baixo Que loucura Agora eu acho que não pega 50 Não vou aumentar para um dólar Está para zero 85 Lembrando Pode chegar aqui Mudar 25 Aí você olha Tem um 100 Também Acho que 100 Também é bom Vamos sair para baixo Não vou esperar muito não Para cima E dois seguidos para cima Três Salve Um, dois, três Viu Até adivinhando Agora dá um seguido para baixo Não vai Ele dá três seguidos para cima E um só para baixo Aí quebra a gente Vamos olhar Pegamos ainda 28 Aí o que a gente faz? Traz volta Para o nosso De 0.50 Eu vou parar 55 Não 50 Vou para baixo De novo Vou Fazer assim Olha Eita ferro Não vou olhar aqui também não Vou dar uns três seguidos para baixo Enquanto ele dá três assim Dá um Pancadão Na em cima Olha lá Olha que ele dá um pancadão Na em cima Olha 28 Nossa O que ele só foi 32 Caraca Estamos 13 minutos De vídeo Nossa Nossa Que pico é isso Que ele dá hora Aí eu perco Porque daqui a pouco Eu volto Lá para o de 10 Aqui que ele Já ferrou a gente aqui Se ele desse esse seguido Para baixo Poderia ser Para a gente pegar 0 85 Não vou não Vamos ver Ficar um para cima E um para baixo É ruim Vou botar aqui Vou botar 90 Para recuperar mais um pouquinho Lembrando isso aqui Eu posso sacar uns 10 dólares Daqui 12 dólares Que foi minha banca inicial Tá galera É que eu não saquei ainda Mas eu acho que eu vou até Afetuar um saquezinho Não é nada Não é nada Aí ó Vou botar Se eu sacar aqui 15 dólares Saca 15 dólares Né Nada Nada dá Quase 90 pratos 84 reais Lembrando que o meu inicial O meu inicial Foi 12 dólares 12 dólares Que foi 67 Quanto Né Então a gente já está ali Ó 29 Né 29 dólares 163 Já passei pra caraca Entendeu Agora Dá pra falar sem nada Tu fala muito Mas Tem que Esperar um pouquinho Tomar um café Pode ter pressa Dá um pra cima E bolinha azul De acostumar Dá 3, 4 Seguido pra cima Eita Agora Tinha que dar o outro pra baixo Cadê aquele ganador pra baixo Não vem Ó Seguido pra baixo Não vem Sacanagem Ó Não vem Ó 90 1.10 1.20 Eita Acho que era Olha o que que ele fez Nossa Vou sair pra baixo Nessa loucura dele Que vai dar pra cima Peguei muito Mas se ele der Um pico Daquele lá Gigantesco Ó Desceu muito Seu hoje Ativou o pé Da barreira Pra baixo Vai direto pra cima Isso aí Pode tirar É amanteado Galera Não tá com a imagem Não Só Só áudio Esperando uma boa Fechar com 35 Tava quase fechando Comecei com 32 Tem que fazer 10% Ainda mais entradinha Aqui Só no lucro Agora O gráfico Tá meio doido Seguido pra baixo Isso Mais outra Pra baixo Pra baixo Aí É causada Né Tá demorando muito Já Vou botar aqui Uma Botar um Botar um Vou dar um tico Pra cima E quando vem ele assim É ruim Vem um tico Pra cima Pra baixo Vai dar um bordão Pra cima Daqui a pouco Estabilizou Pra cima Pra cima Pra baixo Vamos sair pra cima Agora Galera Vamos ver Vamos sair pra cima Só fala Muito tempo já Agora ele não quer subir direta Aí Ó Agora ele dá outro pra baixo Mas a gente ainda mesmo assim Ainda pegamos Um pra baixo Um pra cima Vamos pra baixo É Hoje ele quer subir O 25 Ó Tô no 25 Sem ser de um segundo Ele também tá meio piroca Ó Eu tinha ido pra cima Continuava pra cima Né Leandro? Pô Não foi Vou dobrar aqui Galera Vou dobrar Vou pra baixo Pra baixo Não pode querer dar um porradão Nem cima A gente pega um lucro Se ganhar Ele não ficar essa loucura De querer subir Disparadamente É um lucrozinho É um lucrozinho de 3,91 Entendeu? 30 dólares Quase recuperada Trabalho Trabalho Mas tem que Ficar na disciplina Ficar na disciplina Volta lá pro nosso estic A gente tem que Inicial de 50 Chegamos perto ali Pra recuperar Fazer nossa bancazinha Daqui a pouco eu faço uma doideira Igual fiz na entrada de 10 Mudo lá pro de 10 Já vi aquela sorte Vou entrar daí Pra gente Reventar logo 5 dólares Eita lasqueira Que isso fera Agora vem pra baixo Eita Mais outra Mais outra Mais outra Mais outra Aí não descolou muito Quando na nossa vez A xuxa é preta Pô Tá pertinho da barreira Mas mesmo assim A gente pegou Muito tempo já 20 minutos de vídeo A gente tem que fechar 35 Não vou sair agora não Vou esperar a boa Esperar a boa Olha 2 2,50 Bater essa meta Olha pra gente Bater essa meta Vamos ver como é que tá O gráfico aqui De 10 20 minutos Ó Tem uns amigos aí Falando aí pra me mudar Fazer um olhar Pro zone down Também tá Eu vejo Acompanho nosso amigo aí Carlos Caroz Tá dando Ó Prozinha Esse aqui tá dando Em cima Em baixo Em cima Em baixo Tá fogo Ó Em baixo Em cima Em baixo Tá vendo Ó Aí tá complicado Esse aqui Ó Ir pra cima Vai dar 2 3 seguidos Pra cima Um Esse tá meio doido Sem ser de um segundo A gente vai alternando Parece que eu tava no vermelho Mas ele também disparou Ó Vamos esperar 1 2 3 1 Quando ele fica assim Muito ruim Cara Mas vambora Agora sai pra baixo De novo Vamos Deu seguido Pra cima Sacaneu a gente Desce 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 Isso Mais outro Mais outro Puta merda Sacaneu a gente No finalzinho Olha lá No finalzinho Sacaneu a gente No finalzinho Galera No finalzinho Mais A gente é Teimoso A gente é Teimoso A gente é Teimoso Boa sacanagem Deixa ele dar uma Pra cima Vou dar dois seguidos Pra cima Agora tem que dar dois seguidos Pra baixo Isso Mais outro Ó Vou pegar seguido Pra baixo Filha da mãe Porra Dá moral pra gente Bater essa meta aí Ó Chegamos na zona de risco 25 dólares Aí Que loucura 31 31 1 ponto 50 Pra gente Ou pra baixo De novo Ou ficar esperando Não A gente tá com 23 minutos Já de vídeo Pô Fora que eu falei Pra caramba Não Aí Ele disparou Tá ruim dele Dar uns Três Quatro Seguido Pra baixo Aí Agora dá outro Pra baixo Vou buscar Lá em cima Três dólares Três dólares Ó Pá Se fosse pra cima Ó Um Dois Três Ó Quatro Pra baixo Ó Aí vem seguido Ó Pra cima de novo Pra sacanhar a gente Aí vai pra cima de novo Ó Vamos pra baixo Galera Agora vai buscar Lá em cima Olha aí Agora vai Vamos rezar Três Quatro Vem descendo Filho Que você já foi Buscada em cima Ó Estabilizou Porra Tá de sacanagem Com a gente Sou maluco Sou maluco Vou dobrar Vou dobrar Vou pra cima Agora Bora Agora virou Pra vir buscar Lá embaixo Ó Sacanagem Tá indo Pra cima Direto Aí eu saio Pra cima Ele quer vir buscar Lá embaixo Agora Três Quatro Cinco Seis Sete Aí ó Oito Nove Vamos dizer que vai buscar Lá embaixo Dez Voltamos Passamos da nossa Estica inicial Vale a pena assistir Isso aí Trinta e dois E doze Trinta e dois Meia meia Beleza Vou fazer Aqui Pra baixo Ele foi lá em cima De novo Safado Sacanendo A gente Muito tempo Já pra gente Bater essa meta Porque eu vou Sacar É tudo Dá Trinta dólares Quase Aí depois Eu portei De novo Aí Foi buscar Lá em cima Sacaneou A gente Aí Trinta e cinco Cinquenta e dois A gente tinha que Fechar com Quanto Trinta e cinco Trinta e três Meta batida Quem arrisca Não petisca Vale a pena Assistir Aí Trinta e Vinte e cinco Minutos de vídeo Trinta e cinco E trinta e dois Batemos com Trinta e cinco E cinquenta e dois Passamos da nossa Meta galera Então é isso Meu irmão Paciência Conversa com a terra Valeu Obrigado pelo like Obrigado pelos inscritos E vamos que vamos Próxima meta Dez por cento Dos trinta e cinco Valeu Fui Tchau